Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você pode utilizar ferramentas para fazer pesquisa de palavras-chave e trabalhar pela YouTube, criar vídeos para o YouTube, beleza? Eu estou aqui com o Planejador de Palavras-Chaves aberto do Google, eu escrevi aqui alguns termos, vou começar de novo, eu estou aqui no Google AdWords, Google ADS, eu cliquei em Planejador de Palavras-Chaves, vou clicar em Encontrar Palavras-Chaves, vou digitar alguns termos de exemplo aqui, por exemplo, ganhar dinheiro online, enter, ganhar dinheiro no YouTube, trabalhar em casa pela internet, vou digitar esses três termos e vou clicar em Começar, aí vai pesquisar aqui, vai mostrar para mim os resultados dessa busca de acordo com a quantidade de busca mensal, tá? Média de pesquisas mensais aqui, ó, por exemplo, ganhar dinheiro online tem 12 mil buscas mensais em média dentro do Google, a concorrência para essa palavra-chave é alta, se você fizer um vídeo com esse termo aqui, você dificilmente vai conseguir rankear, porque é alta a concorrência. Ganhar dinheiro no YouTube é baixa, apesar que a gente sabe que isso aqui é bastante pesquisado, mas mesmo assim é baixa a pesquisa, então já está uma chance para a gente fazer vídeo baseado nessa palavra-chave aqui, tá? Trabalhar em casa pela internet é mil buscas mensais, olha só essa aqui, ó, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro é 74 mil buscas mensais. Esses números só aparecem quando você tem saldo no Google AdWords, tá? No Google ADS. No meu treinamento eu dou uma ferramenta, tá? Eu acabei de colocar ela lá na verdade, que ela funciona da seguinte forma. Você digita um termo, eu escrevi aqui ganhar dinheiro, ela acha para mim as variáveis dessa, dessa, as cauda longas, né? Baseado nessa palavra aqui, certo? Ela dá também aqui um número de buscas, tá? Estimado aqui, ó. Essas estrelinhas são a dificuldade de ranqueamento, tá? A dificuldade de competitividade da palavra-chave. E, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo com ganhar dinheiro online, não, com ganhar dinheiro no PayPal. Vamos clicar aqui. Quando eu clicar aqui, ele abre para mim um gráfico com as principais buscas na internet, tá? Os principais vídeos que tem no YouTube, que falam desse, dessa palavra-chave lá. Como ganhar dinheiro no PayPal todo dia, né? Todo, todo dia sem convidar. Esse aqui é o vídeo mais bem ranqueado no YouTube, para essa palavra-chave, beleza? Ele teve 228 mil visualizações e 14 mil likes, tá? E 15 mil haters, né? Que são aqueles deslikes, beleza? Compartilamento no Facebook teve 13. E aqui é o SEO dela, tá? O título tem a palavra sim, a descrição tem a palavra sim, e nas tags não tem. Vamos clicar aqui para ver. Olha lá, ó. A pessoa que fez esse vídeo colocou várias palavras-chave aqui, mas não colocou a palavra-chave principal, que é como ganhar dinheiro no PayPal todo dia. Essa menina aqui, ó. Se você quiser assistir o vídeo dela, tá aqui. Se você quiser copiar a descrição do vídeo dela, fazer igual no seu vídeo, que não é recomendado, é claro. Você pode copiar e colar aqui no bloco de notas, tá? Aqui, ó. Colei no bloco de notas, beleza? Aqui eu tenho as tags que ela usa. Dá para ver que ela não entende muito de SEO, porque ela tem um canal grande. Essa menina aqui, por algum motivo, ela tem um canal grande. Eu conheço ela, ela tem muitos inscritos, mesmo tem milhões de inscritos. Mas ela não usa um SEO da forma correta, olha só. Que ela nem precisa também, porque ela tem muitos inscritos. Então, automaticamente, os vídeos dela aparecem, assim, para todo mundo que gostar desse vídeo. Então, essa ferramenta aqui te ajuda a encontrar os seus concorrentes, né? Ah, eu vou tentar concorrer com esse vídeo aqui, ó. Há um dia atrás, tem um vídeo que já foi ranqueado na terceira posição. Qual que é esse vídeo? Esse aqui, ó. Esse cara também tem um canal grande pra caramba, eu conheço ele. E aqui tá a descrição dele. E as tags dele aqui, ó. Negócio online, dinheiro, fácil. Ele coloca algumas tags aqui que você pode copiar, usar no seu vídeo, tá? Não só essas, mas acrescentar outras. O vídeo dele tem palavra-chave no título, tem na descrição, não tem nas tags, tá? E não tem... não é monetizado, tá? Esse vídeo aqui. Não sei por que que não é monetizado. O canal dele é monetizado, sim. Mas, às vezes, o vídeo não foi aprovado pela monetização. Dá pra ver a quantidade de view, dá pra ver os likes, tá? E os deslikes também. Então, essa ferramenta aqui é muito útil pra fazer esse tipo de serviço aí. Se você achar a escala longa, tá? Aqui tem várias escala longas que você pode usar. Como ganhar dinheiro online com publicidade, tá? Aí tem a dificuldade de ranqueamento aqui. Tem várias aqui. Ele achou mais de 100 palavras pra mim, só que eu cancelei o rastreio pra não demorar aqui, tá? Pode colocar quantas palavras você quer que ele ache, tá? Na frase, né? De 3 a 5 palavras. Aqui você pode mudar o termo. Então, uma ferramentinha legal aí que eu vou colocar lá no treinamento pra ajudar vocês aí nessa parte de SEO. Mas o planejador de palavra-chave do Google, você consegue usar ele, né? Ele vai mostrar números pra vocês baseado em estatísticas, né? Tipo, de 10 a 100 mil buscas. De 0 a 1.000 buscas. De 1.000 a 10.000 buscas. Vai mostrar assim se você não tiver saldo lá. Como eu tenho saldo, que eu tava fazendo uns testes com tráfego pago aqui. E eu acabei tendo acesso às palavras-chave aqui certinho, beleza? Então, fica a dica aí de como pesquisar as palavras-chave. Você pode pegar aqui também essas palavras-chave que estão aqui sugeridas. E fazer títulos baseados nelas aqui, tá? Baseados na quantidade de buscas. Olha lá. Pode fazer baseado no começo da palavra, né? Tipo, você escreve aqui com ganhadinha na internet. E acrescenta isso no título. Mais coisa no título, tá? Você copia aqui, ó. Deixa eu abrir um Word aqui. Fácil e rápido. Hoje ainda. Essas coisas assim. Você coloca mais coisa no título e as pessoas vão se interessar pelo seu título. Porque já tem essa palavra-chave na busco. 49 mil pessoas buscam isso por mês no Google, beleza? Então, fica a dica aí desse vídeo aí pra vocês pesquisarem. No planejador de palavras-chave. Duas opções. Quem for aluno do treinamento vai receber essa ferramenta aqui em breve. Eu vou liberar lá, tá? Ferramenta top aí que te ajuda no YouTube a fazer várias coisas. Vou escrever aqui, por exemplo, crochê. Vou clicar em pesquisar e às vezes ela acha alguma coisa. Ela achou 60 variações de crochê. 106, 113, 114. 114 variações de crochê, tá? Ela achou com crochê. Fazer... Emagrecer. Vou clicar em emagrecer e clicar em pesquisar. Achou 66, 89, 93. Mais de 100 opções de cauda longa pra palavra emagrecer. Que você pode fazer vídeo com esses termos aqui, tá? Que vai te ajudar a fazer suas pesquisas de forma bem profissional pra você criar seus conteúdos aí dentro do YouTube. Aqui você pode desmarcar aqui as que você não quer. E quando você clicar em analisa, ela vai começar a analisar, né? Aqueles dados lá de quantas buscas mensais que tem, se é viável, qual que é a dificuldade, quantos likes os vídeos conseguirem, quais os... 10 primeiros vídeos da busca, tá? Pra você basear lá e pegar as tags deles. Você pode pegar as descrições, mudar elas, fazer alguma coisa pra que você tenha mais chance de ranquear os vídeos aí. Essa ferramenta que é do treinamento e ranqueamento de vídeo no YouTube. Lá eu ensino tudo que eu faço, inclusive isso aqui é novo, acabei de colocar isso aqui lá. É mais um extra aí de bônus aí pra ajudar quem quiser tentar ranquear os vídeos lá e trabalhar pelo YouTube, beleza, pessoal? Na hora de ir desse vídeo era rápido, era essa. Era só pra mostrar pra vocês opções aí de planejamento de palavra-chave, de SEO, né? Pra você ranquear os vídeos aí. Porque o YouTube é super poderoso, tá me ajudando muito e eu espero que ajude vocês também. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. E valeu, galera. Até a próxima.